Dona Maria, Dona Maria, gente fina, Mariatta Penarano, Mariatta Penarano, comer massa de mandioca, meu irmão, masturso com leite forrasão, bom demais. Quarta questão, Dona Margarida. Ah, não, Maria, não é Margarida, porque é prima de Dona Maria. Dona Margarida comprou terra do Maga para sua nova jacardineira, que tem a forma de um paralelopípedo retângulo, menino, é uma caixa, caramba, cujas dimensões são um metro de comprimento, 25 centímetros de largura, e 20 centímetros de altura. Está gravando aí, boy? Um metro de comprimento, 25 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Beleza. Sabe-se que um quilo de terra ocupa um volume de 1,7 decímetro, ganha nem isso, tá? Nesse caso, para encher totalmente a jacardineira, a quantidade de terra que Dona Margarida deverá utilizar é aproximadamente 85 quilos, blá, 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 ok. Qual é isso, gente, todo mundo comigo? A caixinha de Dona Margarida. Qual é o comprimento? Um metro. Qual é a largura? 25 centímetros. Qual é a altura? 20 centímetros. Detalhe. Qual é o detalhe? Você percebeu que lá no enunciado está um tal de decímetro cúbico? Diz de carro, não me atrapalho todinho. Agora, Carlão Píctoris vai lhe ensinar. Atenção. Carlão Píctoris vai lhe ensinar. Como é que a gente vai mexer com decímetro? Como é que ele se relaciona com metro e centímetro? Atenção para a pergunta valendo um milhão de dólares. Atenção. Bote aí no comentário. Atenção. Pergunta. Um metro. Um metro. Tem quantos? Dez? 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 Por que, Carlão? Dez? Dez? É, Carlão. Tu já disse, né, Carlão? Carlão, é invocado mesmo. E o metro? Tem quantos? Cem? 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 Centímetro? Cem? Tu já disse, Carlão. E o metro? Tem quantos? Mil? 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 Milímetro? Mil? Como eu estou dizendo a você. Tu não está sacando, não? Meu irmão, é só analisar isso aqui. Gente, ó, gente. Multiplica por dez quando vai do metro até o milímetro. Ó, o vizinho, meu irmão. Metro para decímetro. O vizinho multiplica por dez. Tu lembra da música da Xuxa? Dá um pulinho, vai pra frente. E peixinho, vai pra trás. Você não é por causa da Xuxa, não? Meu irmão, dá um pulinho. Dá um pulinho. Uh! Uh! Cada pulinho multiplica por dez, meu irmão. Aqui, ó. Metro para decímetro. De lá pra cá, multiplica por dez. Então, por que aquele metro para centímetro é cem, meu irmão? Porque é dez e dez. Então, um metro tem cem por quê? Dez no primeiro pulo, dez no segundo pulo. Por que aquele milímetro é mil? Dez no primeiro, dez no segundo, dez no terceiro. Dá mil. Então, vamos lá. Ver se eu entendi. De metro para milímetro, eu vou multiplicando por dez de lá pra cá. E se eu quiser voltar, eu divido por dez. Então, vamos ver se você entendeu. Vamos lá. Comprimento. Um metro para decímetro. Bora. Metro para decímetro. Vamos lá. Como é que faz? Metro para decímetro. Bora. Todo mundo com medo. Um metro vezes dez. Por quê? Porque metro para decímetro, estou vindo de lá pra cá. Multiplico por dez. Então, um metro, dez decímetro. Espera aí. Calma. Você está entendendo porque eu estou transformando tudo para decímetro? Porque no anunciado da questão falou em decímetro cúbico. É por isso. Então, todo mundo em decímetro. Porque aí, se eu tiver todo mundo em decímetro, 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 decímetro. Fica decímetro cúbico. Então, metro para decímetro. Vamos lá. Um vezes dez, dez decímetro. Largura, vinte e cinco centímetros. Opa, cadê o centímetro? Agora, gente. De centímetro para decímetro. Ó, eu estou voltando, hein? Setinha vermelha. Voltando. Divido por quanto, Tandercad? Dez. Centímetro para decímetro. Estou voltando. Então, vinte e cinco por dez, dois vírgula cinco decímetros. E altura? Vinte centímetros. Divido por dez, dois decímetros. Então, passam as medidas da caixa. Dez, dois vírgula cinco e doze. Qual desenho? Dez decímetro. Onde tinha um metro, tem agora o quê? Dez decímetro. Onde tinha vinte e cinco centímetros, tem agora o quê? Dois vírgula cinco decímetros. E onde tinha vinte centímetros, tem o quê? Dois decímetros. Calculou o volume. ABC, dez. Vezes dois e meio vezes dois. De novo, ó. Dez comprimento. Dois e meio largura, dois e largura. Quando você faz a conta, cinquenta decímetros cúbicos. Caramba, olha aqui para mim. Por que você usou o decímetro cúbico, Márcio? Por causa do enunciado. Se o enunciado diz que era decímetro cúbico, você tem que transformar todas as unidades para decímetro. Entendeu, meu irmão? O que era metro, multiplica por dez para transformar em decímetro. E o que era centímetro, divide por dez, de acordo com aquela regrinha das regras. Perfeito? Então, o volume é cinquenta decímetros cúbicos. E agora? O que foi dito lá no enunciado? Foi dito no enunciado que um quilo de terra tinha um vírgula seto decímetro cúbico. Já ouviu falar de regra de três, boy? Então, vamos lá. Se um quilo é um vírgula seto, x quilos é cinquenta. Cruz credo do abismo da escolhidão vira a luz da salvação. Irmão, regra de três, meu irmão. Aí faz o cruz credo, ó. Um vírgula seto vezes x, já que um quilo tem um vírgula seto decímetro, é igual a cinquenta. Vezes um. Quando você dividir cinquenta por um vírgula seto, gente, vinte e nove vírgula quatro. Cinquenta por um vírgula seto. Qual é a alternativa que tem aí, gente? Aproximadamente vinte e nove vírgula quatro. Letra C. Revisa essa questão, hein? Bem-víssima.